Fala aí, galera! Professores Barros, vamos lá, crime de racismo. O crime de racismo tem previsão constitucional. De acordo com a Constituição, artigo 5º, inciso 42, o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Cuidado! O racismo não é crime hediondo. O racismo não é crime equiparado a hediondo. Ele não tem natureza hedionda. Porém, é inafiançável e imprescritível. Valeu!